Capítulo 20 e um nível máximo Obviamente, as palavras de Zaufeng causaram indignação. Especialmente no sétimo grupo, quase todos eles odiavam Zaufeng. HMPH Esse cara é muito arrogante. Zaufengang Ismagyo A perturbação fez com que outros olhassem. Arte marcial nível básico Isso é um pouco interessante. Uma delicada garota sorriu enquanto ela olhava interessada. Ela era Zalquim, que ficou em quarto lugar entre os discípulos internos. Sendo um discípulo interno, Zalquim não precisava entrar nas preliminares. Com seu cultivo, ela poderia derrotar todos os presentes. Mesmo quando comparado a Zau Yu e sua diferença era grande. Certo? Vamos ver, o quão forte a sua arte marcial básica é. O rosto de Zaufengang estava mortal. O desempenho do oponente estava lhe dando tapas em seu rosto. PUNHOS CORRENTESA DE VENTO ZAU XENGANG SUPRIMIU SUA RAIVA E USOU A HABILIDADE DE NÍVEL ELEVADO. Esta habilidade de punho usa a força e velocidade para dominar o oponente. Seu ataque foi como uma tempestade furiosa. A força de Zau XENGANG estava bem dentro das expectativas do público. Seu poder estava se aproximando do de um quase artista marcial e não decepcionou. No entanto, a maioria deles estava mais focado em Zaufeng. Enfrentando o discípulo externo que estava classificado em sétimo, ele ainda usaria uma arte marcial de nível básico. Zaufeng usou suas ações para provar o que ele disse. PUNHOS DE FERO FLAMEJANTE Um simples punho emitiu um brilho vermelho. Era artes marciais básicas outra vez. É o punho de ferro flamejante novamente. Ele ainda está usando uma habilidade básica. Os discípulos das seitas ao ficaram chocados. Muitos tinham pensado que Zaufeng estava apenas brincando, e que ele não ia fazer isso. No entanto, a verdade era que ele estava ainda mais louco do que o esperado. Criança arrogante, morra! Os olhos de Zaufengang pareciam que iam soltar fogo enquanto seus dois punhos vieram na direção de Zaufeng. O poder contido dentro de seus punhos fez muitos discípulos de seitas ao gritarem. Os cultivadores normais de Rank 3 nem sequer serão capazes de aguentar estes socos. Nada mal, o punho escorrenteza de vento atingiu o nível baixo, é óbvio que ele treinou duro. Mesmo alguns da geração mais velha a sentirão com a cabeça. P. As duas figuras se enfrentaram, punho contra punho. Morra! Zaufengang liberou seu punhos correnteza de vento ao máximo. Se ele usar uma arte marcial de nível elevado e não conseguir derrotar Zaufeng em dois ou três movimentos, então como ele seria capaz de ficar entre os dez melhores discípulos externos? Abra! Zaufeng estava calmo. Seus punhos pareciam estar vivos e facilmente bloquearam o punho de Zaufengang. Bum! A queimadura no punho de Zaufengang fez seu punho ficar entorpecido quando ele foi empurrado de volta a dois passos, enquanto Zaufeng só tremia, mas não se moveu. Como isso é possível? Zaufengang ficou chocado. Ele pensou que poderia derrubar Zaufeng em um soco, mas na realidade, ele foi casualmente bloqueado por uma arte marcial básica. O que está acontecendo? Os discípulos da seita Zau em volta pararam. Eu não acredito que, foi um acidente. Acertou acidentalmente a fraqueza do meu movimento. Zaufengang gritou quando ele novamente se apressou e usou o punhos correnteza de vento. Mais uma vez Zaufengang foi empurrado para trás. Embora os dois primeiros movimentos fossem o mesmo, Zaufengang estava sendo constrangido. É realmente uma habilidade básica de arte marcial. Como ele fez isso? Como uma arte marcial básica pode ter vantagem enquanto enfrenta uma arte marcial de nível elevado? Os discípulos da seita Zau estavam confusos. Um movimento. Dois movimentos. Três movimentos. Toda vez, Zaufengang foi empurrado para trás. Quando duas pessoas da mesma categoria lutavam, era normal ter um lado ganhando vantagem. No entanto, usando uma arte marcial nível básico enquanto lutava contra uma arte marcial de nível elevado era inédito. O que estava acontecendo? Zaufengang enlouqueceu quando ele usou todo o seu poder. Muitos olharam para o juiz e a geração mais velha da seita. A consciência e a habilidade de luta de Zaufeng ultrapassam em muito a de Zaufengang. O juiz disse incerto. Sua análise não satisfez as pessoas. He he, esse garoto treinou uma habilidade de nível básico para o nível máximo. Uma voz velha soou do centro da multidão. Era um velho que tinha uma barba branca. Era o juiz principal do torneio. Nível máximo. Alguns juízes rapidamente a sentiram com a cabeça. Todos sabiam que quanto mais alto o nível de uma habilidade, mais dano era causado. No entanto, este não foi o caso para tudo. Por exemplo, quando se treina uma arte marcial de baixo nível para o nível elevado, e outra pessoa treinava uma habilidade de nível elevado para o nível baixo, a arte marcial de nível elevado não seria tão poderosa quanto a arte marcial de nível baixo. Está querendo dizer que quando eles evoluem os subníveis das habilidades. Normalmente, os níveis desses subníveis eram, iniciante, baixo, elevado e superior. O nível máximo significava que tinha atingido 90% ou mais. Normalmente, alguém treinando uma arte marcial para o nível superior já era muito raro. No entanto, o nível superior não significava que era o limite. Acima desse nível tinha o nível máximo. O nível máximo significava que a habilidade foi treinada pelo menos 99% do seu potencial máximo. Pode-se dizer que era perfeito. Embora pareça que há uma pequena diferença entre o nível máximo e o nível superior, a diferença é insanamente enorme. A diferença é ainda maior do que a diferença entre o nível baixo e o nível elevado. O juiz principal sorriu fracamente. Mas mesmo assim, Zou Feng só deve ser capaz de lutar a par contra Zou Shengang. Um artista marcial ainda não entendeu. Afinal, as habilidades de arte marcial de nível elevado eram três níveis mais altos que as habilidades de arte marcial de nível básico, e Zou Shengang havia treinado a arte marcial de nível elevado para o nível baixo. Você está certo? O nível máximo de uma arte marcial de nível básico mau pode lutar a par contra uma arte marcial de nível elevado no nível baixo. Mas como você pode ver, a força corporal de Zou Feng, a velocidade da reação, a consciência da batalha, tudo excede e muito a de Zou Shengang. O juiz principal elogiou. Através de sua explicação, a multidão agora entendeu completamente. Só neste momento, a batalha na sétima arena estava mudando. Zou Feng está começando a atacar agora. Meu Deus! Que rapidez! Pé! Pá! Bem, os olhos do público foram atraídos para a sétima arena, apenas para ver a defesa Zou Feng se transformar em ofensiva. Seus punhos já tinham ultrapassado o reino que o punhos de ferro flamejante poderia alcançar. Sua velocidade, poder, tudo acertou nas fraquezas do oponente. Zou Shengang, que estava em um estado frenético, instantaneamente atrapalhado e foi atingido por um dos socos de Zou Feng. Pá! Zou Shengang soltou um grito quando seu ombro foi deslocado. Número 188 venceu. O juiz da sétima arena disse enquanto ele soltava um suspiro. Pua! O sétimo grupo entrou em tumulto. Zou Feng derrotou Zou Shengang usando apenas uma arte marcial de nível básico. Inacreditável! Zou Shengang estava em primeiro lugar no grupo. Zou Feng venceu e ganhou sua décima quinta luta. Isso significava que ele agora era o mais forte no grupo 7. Neste momento Zou Yui, Zou Yijian e Zou Yufey todos olharam para o outro lado. Nível máximo Quando o artista marcial realizou a palestra, senti todos os movimentos do punhos de ferro flamejante desaparecer da minha mente. Está provavelmente foi a razão. Disse Zou Feng ao entender. Quando relembrou a palestra, sentiu que sua arte marcial de nível básico tinha atingido uma altura, onde poderia lutar contra quase artistas marciais. E a força de Zou Shengang mal tinha chegado a isso. Nada mal. Parece que os discípulos externos têm um azarão. O juiz principal sorriu. Artes marciais nível básico Embora ele tenha treinado para o nível máximo, ele ainda vai perder contra meu filho Zou Yijian. Afinal, as artes marciais nível básico são apenas o nível básico. Um homem de meia-idade sorriu fracamente. O O juiz principal enviou um olhar de interesse para o homem de meia-idade. O homem de meia-idade era o pai de Zou Yijian. O homem de meia-idade riu quando seus olhos caíram sobre Zou Yijian com uma expressão confiante. Verdade. O potencial de artes marciais nível básico são limitados. Zou Yijian deve ter passado muito tempo e esforço para treiná-lo ao nível máximo, o que significa que ele não teve muito tempo para treinar em outras habilidades. Que infelicidade. Como o juiz principal falou até aqui, ele balançou sua cabeça. HMPH Nível máximo de uma arte marcial nível básico Zou Yijian olhou zombando Zou Feng Em seus olhos, artes marciais nível básico eram lixo. Uma garota vestida de branco olhou chocada para Zou Feng, irmão Yijian, você tem que vencê-lo. Shui-er, pode ficar tranquila. Eu só preciso de três a dez movimentos no máximo. Mas eu não vou deixá-lo sair facilmente, eu também vou humilhá-lo. Zou Yijian disse com confiança. Sua voz era muito alta, muitas pessoas presentes ouviram. Neste momento, os olhos de Zou Feng pousaram sobre eles. Seus olhares se encontraram. Enquanto os olhos de Zou Yijian estavam frios, Zou Feng tinha um sorriso fraco. Número 188 contra o número 233 A luta de grupos continuou. Depois de Zou Feng vencer Zou Shengang ele não tinha mais nenhum oponente digno na sétima arena. 16 17 Dezoito vitórias A maioria das pessoas que Zou Feng encontrou admitiu a derrota. E aqueles que tiveram a coragem de lutar, eles foram derrotados em um soco. É muito vergonhoso perder contra uma arte marcial de nível básico. Os discípulos da seita Zou olharam para Zou Feng como se ele tivesse uma doença. Dezoito vitórias Vinte vitórias seguidas Finalmente Zou Feng ganhou vinte partidas seguidas, permitindo-lhe prosseguir para a próxima etapa. Vinte vitórias